Pode brotar, vem, vem, pode brotar, vem, vem, vem Pode brotar, vem, vem, pode brotar, vem, vem, vem Taca a buceta, a lombra fica, tá? Tá! Taca a buceta, a lombra fica, tá? Responde, porra! Naquele pique no avião safado, tá gostoso, não para, não Naquele pique no avião safado, tá gostoso, não para, não Flequice, 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 tô na xéria com a garota Naquele pique no avião safado, tá gostoso, não para, não Flequice, tô na xéria com a garota, na piroca, no teu maridão Com raiva com a xéria, com raiva com a xéria, com raiva com a xéria Com raiva com a xéria, com raiva com a xéria Com raiva com a xéria, com raiva com a xéria Com raiva com a xéria, com raiva com a xéria Com raiva com a xéria, com raiva com a xéria Com raiva com a xéria que ela sentava bem a benção Com raiva com a xéria que ela sentava bem a benção DJ TL tá tocando, os cara é o número um mesmo Ponta a ponta de Minas Gerais É os cara que comanda a porra toda Pode brotar, vem, vem Pode brotar, vem, vem, vem Pode brotar, vem, vem Pode brotar, vem, vem, vem Taca a buceta, lombra e fica, tá? Tá Taca a buceta, lombra e fica, tá? Responde, porra! Naquele pico no avião safado, tá gostoso no Paranão Naquele pico no avião safado, tá gostoso no Paranão Flexi só na xereca, garota na piroca do teu maridão Flexi só na xereca, garota na piroca do teu maridão Com raiva com a xereca 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 Ela sentava bem a peça Com raiva com a xereca Ela sentava bem a peça Com raiva com a xereca Com raiva com a xereca Com raiva com a xereca DJ TL tá tocando Os cara é o número um mesmo Ponta a ponta de Minas Gerais É os cara que comanda a porra toda